Música 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 Bora, bora! A última vez que vocês aventaram a TV Aqui ó Música 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 É os meninos Música Vamos botar aí pra dar uma ponte na vaga contínua Aí eu ponho ele e os pés Mas você sabe que se eu tivesse de fusquinha eu tava empurrando aí Ó Aí galera, ensinando mais um videozinho pro canal Tá de capacete? Ó Tá de capacete aí ó Ai Eu não gosto de andar atrás dos outros se eu não conhecer o cara Então vamos mais um E aí Ah Ele corta Ah Corta com patinete não? Corta mais Corta não só É o menino aí que traz 140 por hora Corta sim Corta sim Corta sim Não sei não estrategia Vamos botar no seu fundo Tia da peste Eu quero um carro desse aí ó Vamos mandar os homens mais Quero um carro desse aí ó Olha isso Deixa eu filmar aí Olha isso aí ó Olha isso aí ó Eu já vou brincar certo já Eu vou pisar então pra você ver E agora olha lá Vamos lá Vamos lá Aí O que é o dono, não é agora? A gente tem que reconhecer ele A gente está escutando um zerão com a acelerinha do som A gente está escutando um zerão com a acelerinha do som O prêmio voltou? O que é? O que é? O rosquinha? O que é? O que é? Essa raluca se ela botar vai correr na droga também, ela capota Vai, Tatiana! O que é que é nós? Está me atrapalhando Está me atrapalhando Quero dar uma taca nele agora Ele já sabia que ele ia levar Ele viu que ele ia levar Fiz agora Falou assim, eu vou encostar Porque esse cara faz a rima de mim Gostosinho Agora ele é preto de verdade Porque ele era preto, parecia um down Esse motoqueiro está de capacete Ótimo isso Deixa eu ensinar esse povo a caminhar Ô freio, junta as tintas Preto e amarelo Ô carbozãozinho A minha turma aí, o ferro é preto Esse, aquele ali, acho que tem engaia Não sei Ah, mas você sabe que é o som E buzina com o cotovelo, hein? Tem uns tiozão que vai dirigir com duas mãos Uma puxar a outra no volante Aí o caminhão não tem folga e eles fazem a folga na mão Como é que é Como é que é? Não, devem ir aqui Porque ele está voltando demais Tem que entrar no lado, né? Desenhando, né? Ó Já tem que entrar de cacau junto com nós De bandinho? Ou você fazendo contrapesas? Pronto, vai dar um vídeo Isso aqui que é conteúdo, Joaquim Isso que é conteúdo, Joaquim Botou pra morrer ali atrás Agora passando uma brisa ali na frente Se vocês pararem nós, eu tô todo errado E aí é a última vez que eu vou ver abaixo, galera Porque é alto, né? Mas que eu sou acostumado a levantar, sabe? E aí, galera? Vocês vão ter uma surpresa Igual eu falei pra vocês Igual eu tinha falado pra vocês aí nos vídeos Igual eu tinha falado pra vocês aí nos vídeos Nós tinha comprado uma quarto eixo, era pra ele Comprei ainda Mas tive uma proposta aí de um trampo Nessas viagens minha aí do Sul De um trem diferente Vou falar o que é que é não Porque senão vai dar graça Então esse caminhão aqui agora vai ser Esse caminhão aqui agora vai ser fechado no Sul Depois eu vou mostrar pra vocês O que é que eu vou engatar agora, hein? Eu? Valei? Valei? É, bolo, lolo, lolo, lolo Liga a pulseirinha aí Que ela tá ligando pra mim aqui Olha que a gente tá indo pra casa Galera, esse caminhão é o mais completão, né? Madeirado aí, ó Atrozolzinho em cima Ei, isso aqui é engatado com a trela pesadona aí atrás Você tá entendendo não Quando eu tava sentado aqui Eu tinha que ficar dando com o cabó É fechubito pra entrar poeira Aí quando eu sentava aqui É fechubito pra entrar poeira Que eu ia ficar saindo do dâner Mas você foi, né? É no moleiro ou no pneu, né? No boaxeiro E aqui não tem Não, boaxeiro fui não Então, ou um ou outro Ah, fui no moleiro Tá, eu tô falando aí, cara É isso, Leandro Chama Tomate, com o tomate cai na barulha O motor que ele tá fazendo É, olha lá o contrapeso dele Olha lá Ah, que bem, minha doida Bora Ah, rapaziada Você tava viajando com o caminhão limpo, hein? E começou a chover Olha o 113 Você é praga, Sirim? Praga Primeira viagem Você é praga O cara nem acabou de chegar Olha, será que o crocodilo vai comer os peixes? Cadê o crocodilo? Sirim, acabou de trazer um crocodilo pra mim de presente Olha lá Olha lá a cabeça dele E aí, Sirim, o que você achou da 113? Muito bonita Ah Top Podia ter trazido ela rosa, né? Igual ela tava, né? Ah, isso azuí chama atenção, né? Não, o motor dela ainda tá rosa Ah, é? O motor cacho, o interior era tudo rosa Lá atrás eu coloquei aqui a chapa de ilumínio ali, ó R$ 1.200,00 Só a chapa Ah, por que que ele só não encostou o caminhão aqui? Se a Lohan chegasse, enjoada chegasse Hoje você tá amando, né? Eu vi uns postos do seu lá no Instagram Pô Seu mãe da sua mulher Pô Aniversário de casamento hoje? Hoje Então hoje tem Ah, vamos ver, né? Eu tenho que ir do lá ainda, né? Se o cara bafar muito desde cedo Primeira briguinha que você tiver, ela apaga com as fotos Tudo Hã? Tudo É normal Vai ser o bu, hein, Sirim, só pra eu parar aqui, ó Vou dar uma volta Aí Isso aí, então, Valerão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau